A investigação da suposta rede de proteção a Lázaro Barbosa vai ficar por conta da Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Com o criminoso, a polícia encontrou um casaco da Polícia Militar do Distrito Federal. Alimentos, duas armas, munições e 4.400 reais em dinheiro vivo. A suspeita é que Lázaro iria se encontrar com um comparsa em Brasília e de lá fugir. Uma pessoa que está foragida, que está se escondendo em canal, não tem como receber esse dinheiro. Ontem também, a nossa suspeita mais forte também é que esse dinheiro seria usado para ele fugir, tanto de Goiás como talvez do país. Certamente alguém está patrocinando isso, alguém que tem recurso. A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros entre Lázaro e os policiais militares. O fugitivo foi morto em uma mata depois de se encontrar com a ex-mulher em Águas Lindas. Em depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros, vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse. Como os tiros não cessaram, decidiram revidar. No total, os policiais dispararam 125 tiros. O corpo de Lázaro Barbosa continua no Instituto Médico Legal de Goiânia, mas nenhum parente apareceu para fazer a retirada. Os peritos colheram material genético de Lázaro para ser incluído no Banco de Dados de Criminosos de Goiás. Ele é suspeito de ter cometido estupros em Brasília e no entorno do Distrito Federal. A polícia investiga outros crimes cometidos por Lázaro aqui em Goiás, no DF e na Bahia. Uma das linhas de investigação é que Lázaro agiria a mando de uma quadrilha da região, que durante os 20 dias de busca deu proteção para o criminoso. A psicopatia para a gente está clara também. Agora sim, a motivação que inicialmente a gente achava que era uma outra motivação, hoje a gente tem cada dia mais claro que seja patrimonial. Ele fazia parte da quadrilha. A função dele era essa, era aterrorizar. E ele ia além do limite, porque ele estuprava, porque ele matava crianças, e porque ele matava, dizimava famílias. E isso tudo era da vontade dele, mas cumprindo o propósito, que era o propósito da quadrilha. A morte de quatro membros da família Vidal em Ceilândia, no DF, que deu origem a toda a caçada, poderia estar relacionada a um acerto de contas por uma disputa de terras. A investigação corre em segredo de justiça. O crime da família Vidal, o Lázaro é o autor, foi o autor, tá? A vítima Cleonice, ela, e isso aqui eu vou trazer essas informações para vocês aqui, que até então não tinha divulgado, mas eu tenho laudo e ela foi vítima de estupro. Excluímos a possibilidade de ter sido esse crime praticado pelo Lázaro e mais um? Não. Excluímos a possibilidade de ter sido Lázaro e mais dois? Não. Ou seja, nada é excluído nesse momento. Obrigado.